Olá queridos amigos, o capítulo 9 de João conta como Jesus curou um homem cego de nascença e as repercussões desse ato. Quatro lições fundamentais para nossa vida podem ser extraídas deste capítulo. A primeira lição, o primeiro ensino está no versículo 7. E disse-lhe, vai, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi então e lavou-se, e voltou vendo. Neste versículo podemos destacar três palavras importantes, obediência, confiança, milagre. Os milagres existem quando você já fez tudo o que está ao alcance de suas mãos e deu tudo de si. Os seres humanos nunca devem duvidar do poder de Deus e devem ser sempre obedientes aos mandamentos de Deus, pois o melhor sempre virá. O segundo ensinamento é crer no impossível, verso 18. Está registrado que os fariseus, estudiosos e pessoas que tinham um grande conhecimento da Bíblia não acreditavam no milagre que Jesus havia feito com aquele homem. Isso fez com que eles nunca reconhecessem Jesus como seu Salvador. Por mais que a sua vida esteja em ruínas e você esteja sem forças para continuar, nunca perca a fé, pois Deus o ajudará e Deus sustentará você num momento oportuno. O terceiro ensinamento é sempre testemunhar do que Deus fez em sua vida. No versículo 25, depois de uma longa sessão de perguntas, o homem respondeu, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Esse homem mostra que sempre devemos testemunhar dos milagres que Deus faz em nossa vida, pois em algum momento isso será de força e ajuda para as pessoas que estão ao nosso redor. O quarto ensinamento é o principal do capítulo. Não sejam cegos espiritual. Nos versículos 39 e 40, Jesus explica uma parte da razão pela qual veio este mundo. Jesus enfatiza que muitos podem ver fisicamente, mas estão cegos espiritualmente. Muitos cristãos dizem seguir Jesus, dizem ser fiéis, dizem ser verdadeiros cristãos, mas suas ações refletem um cristianismo diferente. A vida do cristão é prática. Se você não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você será um cego espiritual. Hoje, Deus quer que nunca duvidemos de seu grande poder, que obedeçamos aos seus mandamentos e que sempre testemunhemos de seu grande amor. Eu convido você a entregar sua vida completamente a Deus. Faça isso agora, você e sua família. Amém.